Eu prefiro morrer, já resisti no que eu estou, decidi, eu só quero você Vou me dar, esquece tudo que gostou e vem me amar Vou me dar, com o mundo inteiro que te ama, com o seu salão Ai, tem eu nada, com o seu salão Toma, toma Hoje eu me peguei Só pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Quero lembrar hoje Que às vezes sem querer Eu me amanho por lá e nem você Seu machone Lembranças de Retratos e casões Os filmes de amor Que nunca chegue ao fim Quem sabe se você Ainda penso no meu Tu tens a palavra meu Eu te amo e nem sei como eu Quero tomar chuva Naquela que eu